Olá, meus queridos! Tudo bom? Eu sou a Jade Borgue e hoje eu tô aqui, capenga, doente, mas prontíssima para o meu primeiro dia no DETEEL! E aí, vamos ver pra vocês aqui o meu processinho de transformação nessa coisa em algo belíssimo e apresentável. Aliás, minha namorada tá aqui. A gente vai estar lá no evento, curtindo vários estandezinhos e vendo o show do Bruninho Mars. E acho que é isso, né? Porque é só quem a gente gosta. Vambora! Bora raspar, bora raspar! Isso que é confiança, entendeu? Ah! Cadê o pé? Vou raspar tudo? Fica de brincadeira, hein? Fica careca. Olha como é na barbeira! Vocês querem uma coisa mais casal sapatão do que isso daqui? Não tem. Eu quero depois um risquinho na sobrancelha que vai acompanhando um risquinho aqui. Não, fica tranquila. Pode ter certeza que o meu mestrado em cabelos vai ajudar. Fiz minha maquiagem, gente. O que vocês acharam? Uma coisa mais máscara, sabe? Aquele bicho do Crash. Persegue assim ele, fica ajudando ele. Então, fala se não tá parecido. Fiz tudo baseado no quê? Em ir pro festival com a Heineken. Aliás, muito obrigada pelos convites. Mas, bicha, vocês não me deram acesso ao estande. Gente, como é que eu vou dar closet verdinha lá? Eu, hein? Hora do almocinho! Quem que eu fiz? Eu fiz. Grande almoço. Nuggets, almoço e feijão. Nuggets, almoço e feijão. Nossa, eu tô muito prendada. Eu acho que exige muito de uma pessoa colocar as coisas dentro da Fryer e escolher o que tem. Mas não fossem nem... Cavalo! Olha os looks delas. Olha isso daqui. Ei, 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 ei. Gente, viemos aqui na Heineken pegar o nosso ingresso. Agora a gente vai entrar. Agora a gente vai entrar. Sério que eu sei que só pra chegar aqui já foi um rolê. Cê, 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 gamos! Pra não dizer, ó, pra não dizer que eu não tô mentindo, tava aí pro lugar aleatório. Nossa, que são balas, que são altas. Ainda uma filha que dá nem 13 dólares nem mais. Ai, gente, que tudo. Vou mandar na passarela, que lá vem ela. A outra tá ali, ó. A vibe dela tá irritada porque tá um puta calor. Toda trabalhada no couro. Tá feliz? Então eu quero ver alegria. Vai, um, dois, três. Tô sorrindo, não topou. Não, não tá suficiente. Quero mais pra cima. Joga, joga. Tô feliz, tô feliz. A realidade é essa daqui. Só lama, meu amor. Evento é isso. Qualquer evento aqui nesse país chamado São Paulo é assim. Não pensa que tá fazendo sol. Não vai fazer sol suficiente pra acabar com essa lama. Não vai, amor, não vai. Chegamos! Chegamos! Olha, ele tá tendo a torre da Vivo. Aí tá tendo várias coisas pra lá. Roda de prante. Maravilhosa. Foi uma vez. Tô suando que nem uma vagabunda. Já vai cair toda a maquiagem. Seja o que Deus quiser. Vai derrever. Vai ficar toda manchona. Gente, ela não tá igual com o pavãozinho. A blogueira. A blogueira. Eita, como desvila. Gente, do nada uns nuggets. Ah, é da Seara. Posso, a Seara me chama pra entrar aqui com vocês? Quero comer uns franguinhos. Gente, do nada. E os alívio, isso ali. Olha o estande da Volkswagen. Ah, tá com barata. Não é braca, não. Ah, tá com barata. Não, tá com barata. Não, tá com barata. né, que eu cheguei e tô suando horrores. Então vamos testar umas coisinhas aqui. Quero ver ela fazer, transcender a maquiagem que já tá enorme. Vai pra testa, vai fazer uma invenção aí. Sim, vem pra cá. Gosto. Gente, aqui tem o perfuminho pra você passar, você que tá com o futon do evento... É que tá tudo quente, é bom botar um perfume. É, e aí eu nada a festa, já burricei o negócio inteiro, eles têm que trocar aqui, entendeu? A loja... Olha como ela dá close! Fazendo várias fotinhas aqui pra ser formulada. Gente, eu vou tentar pegar esse negócio da garra, só que eu nunca consegui pegar nada, não é? Agora vai, agora vai, bota fé, tô botando fé em você, vamos lá. Você consegue, você consegue! Uh, deu certo! Primeira vez na vida! Viu o que que é? É o número dois! Hoje eu tô de sommelier distante, mas vamos deixar baixo. Vim aqui na Três Corações... Ó, pra não dizer que eu tô mentindo aí. E aí eles me deram um drinkzinho de café com gin. Ai, que delícia! E um copo aqui, ó. Você pode tomar café pra sempre. Se eu viesse outros dias no Betal, eu ia continuar tomando café... Com esse copinho aqui. Com esse copinho aqui. E a gente vai estilizar o copo, como se não bastasse, né? A gente gosta de Huawei, né? A gente gosta de Huawei. Vocês sabem que eu sou de almozera, né? Eu acho um upcycling. Gente, eles estão estilizando o copo. Ela escrevendo aqui, ó. Meu nome. Babaca. A louca! Nossa, taca no terror, né? Eu não contente que eles já estilizam o copo e pedi a sereia. Eu quero uma sereia, eu quero uma sereia. Olha ela! Gente, olha isso daqui, ó. Não, o que eu mais gostei desse stand é que as almofadas são de café, grão de café. E as bancadas são de quê? As bancadas são cápsulas de café. Gente, é toda uma imersão, né? Entendeu? Isso daqui, ó, voltou pra funcionar. Voltou. Do nada um cineminha rolando ali. Olha, tem um negócio aqui de janeiro. Mas vamos pegar aqui a Rota 85. Ai, tá rolando fogos já. Algum show acabou. Deve ser do Alok. E ali, ó, tem um palco que é a Catedral daqui de São Paulo. Só tem o pessoal mal encarado na frente. A CELF. Tá rolando um show ali. Eu acho que ali é só pessoas do Brasil, brasileiras. Não sei quem tá ali, mas vocês gostam desse tipo de música. Ia ser aqui. Ali tá o posto médico pra, né? Pessoas como eu que desmaiam. Vocês têm que ir pra esses eventos sabendo que é assim, gente. Por doce ou a gente se enviar no meio do fogo. Mas dá calor mesmo. E se perder na multidão. Do nada um estante da cidade de São Paulo, gente. Vou lá resolver. Meu nome é Santino Serasa. Será que eu encontro lá uns vereador, uns governador, pra poder reclamar dessa patissaria que tá nessa cidade? Puta que pariu, hein? Lilian Superstar. Ai, eu quero ir ali. Eu quero ir ali. Mentira, gente. Tudo tem que pegar fila. E eu não tenho paciência. Então eu vou ficar devendo vocês, se vocês quiserem saber como é por dentro dos estandes. Vai ter que vir. Vai ter que estar indo você. Eu vou só dar um gostinho, sabe? Ai, olha essa montanha. Olha essa roda gigante. Itaú me patrocina. Deixa eu ir na sua roda. Ali já tá rolando um véu, 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 véu. Se bater a bunda no céu. Gente, eu tô vendo o drone. Olha com a letra do nome do Alok. Que foda. Olha, tem outros símbolos. Tá girando, tá girando. Eu tô muito passada. Meu Deus, isso é muito do futuro. É o buraco negro do Alok ali. Achei uma coisa meio iluminada esse Alok. Olha, agora é o som. Gente, eu e aí os drones. Aquelas tias, né? Olha o palco principal. Isso, tá muito lindo. Olha esse estante da rádio aqui, meu amor. Ai, eu queria muito subir lá. Os fogos. Ai, que tudo. Ei, ei, ei. Olha essa energia. Meu Deus. Olha todo mundo cantando juntos. Entrada da Porto agora. A Loi ajudou a gente nessa. Muito obrigada, Loi. Ai, que me agradece. Gente, vamos invadir, vamos invadir. Um karaokezinho. Que delícia. Só tem gol bebeiro. Coitado. Tem um portameão. Tem muito médio. Só que a gente não pode subir. Porque tá lotado. Eu vou só dar um closet bonito. Gente, tem até beck em fogo, ó. Tô nada. A Rui tá solta ali junto com a Baby Rex, ó. Gente, olha, olha, olha. Olha lá. Ela chamou. Uma pessoa no palco. Várias pessoas, aliás. Parece o Eric. Parece o Eric, amigo. Você tá com a Baby Rex, amigo. Olha esses fogos. Depois de uma hora e meia na fila. Com o nome na lista. Entrei no Tik Tok. Vamos ver, ó. Eu amei que aqui o banheiro é feio fudo. E não tem gênero. Tanto faz, meu amor. Seja quem você quiser. Né, amor? Nem tá ouvindo. Aí aqui, ó. Tem uma faixa pra vocês enviando os bichos do Tik Tok. Porque as meninas já... Sabou só ali. Gosto assim. Tem na área. Tem o QGCat. 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 E fila. Gente, eu tô aqui na fila pra ir lá do terraço. E aí, do nada, chegou o McDonald's aqui. Do nada. Eu tô muito feliz. Eu nunca fui triste. Eu vou comer aqui, ó. Um hamburgão sentado na escada. Chique. Chique. E de luva. O que você disse aqui? Eu disse... O que você disse aqui? Eu disse... Oh, cara. AThat's right. O que você disse? AThat's right. O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Estamos passando a nossa música aqui com os deles do Tik Tok Sentada no cantinho, tomando uma aguinha, se hidratem Voltamos gente, voltamos para a melhor música! A CIDADE NO BRASIL